Oi pessoal, meu nome é Vânia, moro em Londres já faz 24 anos, sou originalmente de Porto Alegre, eu vim estudar, fazer um curso em controle de infecção hospitalar e conheci meu marido e o resto é history, como eles dizem aqui na Inglaterra. Eu sou guia da cidade de Westminster e da City of London, onde nós estamos. E eu escolhi este local para a gente começar o filme porque é o centro do governo da City of London. Nós estamos aqui no Guildhall, eu queria que vocês olhassem para esse prédio magnífico e essa é a entrada que se a rainha vem, é onde estará o tapete vermelho. Essa parte central, construída no século XVIII, é uma parte mais nova e se vocês olharem para cima, vocês veem o brasão da cidade. Então tem o escudo, os dragões segurando o escudo, a espada no meio, que é a espada de São Jorge, o padroeiro da Inglaterra e no quadrante esquerdo superior, a espada de São Paulo, que é o padroeiro santo da City of London. Aqui à direita são escritórios e salas de reuniões, temos um museu de relógio, uma biblioteca, consultar livros sobre Londres. E se a gente vira para a esquerda, nós temos a galeria de arte com todas as obras de arte pertencendo à corporação City of London. Vale a pena conhecer, mas o mais excitante e fantástico é que durante a construção dessa galeria, ela foi destruída no bombardeio no último dia de escavação pelos arqueologistas. cada prédio que se constrói em Londres, os arqueologistas têm que ter um período de três meses ou mais para cavocar. E é pago pela construtora ou por quem está desenvolvendo. No penúltimo dia, eles acharam ruínas do anfiteatro romano, que vinham procurando fazia muito tempo. Então, se nós conseguimos ver essa linha preta que vai toda ao redor, se tem uma ideia da imensidão desse anfiteatro, que cabia entre 7 mil a 10 mil pessoas. Se tem uma ideia, então, de que Londres foi construído acima da cidade romana, pelo menos 7 metros. Então, embaixo de nós, temos as ruínas do anfiteatro romano. Para quem não sabe ou não se esqueça, Londres foi fundado pelos romanos. Agora, do outro lado, nós temos a igreja St. Lawrence Jury. É uma das muitas igrejas da City of London. Não pago para entrar, mas elas só são abertas durante a semana. Fim de semana, só a Catedral de St. Paul. Daqui, vamos para um local chamado Bank Junction. É uma junção de sete ruas e é uma das áreas mais movimentadas durante o dia. A City of London tem só 9 mil residentes, mas durante o dia a população aumenta para 320 mil, que é um local onde as pessoas vêm trabalhar. Bancos, seguradoras. Tem mais bancos americanos aqui do que em Nova York e tem mais bancos japoneses do que em Tóquio. Na esquina da nossa frente, nós temos o Banco da Inglaterra, o equivalente ao Banco Central no Brasil. Presta atenção que a parte inferior e a parte de baixo não tem uma janela. Se chama curtain wall, ó, a cortina de parede. O banco ocupa um quarteirão inteiro por motivos de segurança, então é como se fosse numa ilha. Não é permitido visitar, ninguém pode entrar. Aqui a gente tem uma vista bem bonita da Mansion House. A casa do Lord Mayor, enquanto ele está no posto, ele é eleito uma vez por ano. Um emprego não remunerado, ele é escolhido pelos vereadores e ele é o embaixador de Londres no exterior. Royal Exchange, na nossa frente. Esse prédio belíssimo é o terceiro nesse local. O primeiro foi completado no início do século XVI. Thomas Gresham, ele era um mercador, e ele achou que era uma boa ideia se o mercador tivesse um local para vender e trocar. Queimou no grande fogo de Londres, da City. Queimou, 80% da City queimou, foi reconstruído, queimou de novo. Esse prédio que a gente vê é de 1844, a grande rainha Victoria que abriu. Great Head. Great Head, ele inventou o sistema de fazer túneis para a gente. Graças ao sistema dele, nós temos o metrô. Agora nós vamos numa ruela, vamos ver onde chegou uma droga muito importante em Londres. Jamaica Wine House agora, mas não era Jamaica Wine House. Em 1652, pela primeira vez, chega em Londres uma droga maravilhosa. O café. Um mercador que trouxe um servente, o nome dele era Pascua Brousset. Ele trouxe café e esse Pascua Brousset começou a fazer café na casa deste mercador. Os vizinhos começaram a vir a tomar, começou a ficar tão popular, que eles decidiram estabelecer a primeira casa de café, Coffee House. Esse foi só um gostinho, um aperitivo do que a City tem para oferecer. Aconselho voltar e explorar, explorar a pé, porque é a melhor maneira de conhecer Londres. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto